E o SBT Interior vai mostrar agora uma história de superação. Depois de 30 anos sofrendo por conta de uma doença no coração, um morador de Tanabi foi submetido a um transplante e comemora a mudança de vida que o novo órgão trouxe pra ele. O médico passa as últimas orientações e cuidados. Agora é vida nova e seu divino, apesar de ter sido muito bem tratado, dá passos firmes em direção à saída do hospital. O aposentado não vê a hora de chegar em casa. Tô doido pra chegar em casa, dois meses fora de casa. O aposentado tinha um problema no coração, causado pela doença de Chagas. Há 31 anos ele tinha uma série de complicações por esse mal. Mas sete meses atrás o quadro se agravou e seu divino, que tem 61 anos de idade, foi ficando mais e mais debilitado. Toda a vida eu fui independente. Fui independente. O que eu queria fazer, eu ia lá, fazia. Há quatro anos sem realizar transplante de coração, o hospital de base aqui de Rio Preto voltou a oferecer esse tipo de procedimento exatamente agora. Reestruturou a equipe e capacitou profissionais para esta demanda que é crescente. De acordo com levantamentos, por ano a necessidade é de 1.600 transplantes de coração no Brasil. Em 2016, foram realizados pouco mais de 350. Isso mesmo sendo o país o terceiro maior do mundo em número de doação de órgãos. Isso demonstra que mais uma instituição no interior do país agora está prontamente capacitada, né? Todos os médicos, a instituição está capacitada para voltarmos a fazer transplante nesse momento. Seu divino foi o grande presenteado com essa retomada. 31 profissionais estiveram diretamente envolvidos para que essa história tivesse um final feliz. Da organização de procura de órgãos ao tratamento na UTI durante o pós-operatório. Aqui é uma alegria, né? Quando a gente consegue fazer isso num tempo hábito e consegue beneficiar uma pessoa, né? Isso toda a equipe fica muito emocionada e contente que deu certo o procedimento. O período do pós-operatório é muito importante, né? É lógico que a gente sempre quer que o paciente chegue nas melhores condições do centro cirúrgico para a UTI para que ele tenha uma alta rápida, mas isso nem sempre acontece. Para se ter uma ideia do número de situações extremamente difíceis que existem entre encontrar um órgão compatível e dar alta a um paciente transplantado, o coração novo do seu divino veio de Campinas e tinha que chegar aqui em no máximo três horas de viagem para dar tempo aos médicos. Logística para deixar qualquer um de cabelo em pé. Vale a pena porque todo mundo se estressa, todo mundo se cansa, mas não tem preço, vale a pena. Farei de novo, vamos continuar fazendo de novo. Fato é que agora seu divino voltou a sorrir. Enfim, voltar a fazer o que há muito tempo ele não conseguia. Depois que fez o transplante, eu vou para onde eu quero, eu durmo bem, como bem. E a gente quer agora só alegria, né? Aproveitar cada minuto com ele, cada segundo, porque o que eu tenho de mais importante na minha vida é ele.